Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Nessa experiência com a palavra queremos ouvir o Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículo 14 a 21 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães Tinham consigo na barca apenas um pão Então Jesus os advertiu Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes Os discípulos diziam entre si É porque não temos pão Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendês e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhesteis cheios de pedaços? Eles responderam doze Jesus perguntou E quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhesteis cheios de pedaços? Eles responderam sete Jesus disse E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meditamos ontem que tantos fariseus como Herodes não se interessavam pela novidade do Evangelho Sua curiosidade era puro fingimento Ora, sabemos que nosso mestre detesta a falsidade Para ele é sim sim e não não Foi por isso que advertiu os apóstolos Abri os olhos e acautelaivos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes Não podemos ser cristãos de fachada Só da boca para fora Mas devemos levar a sério a novidade do Evangelho O que consiste nada mais nada menos No amor a Deus e aos nossos irmãos Não basta falarmos desse amor Precisamos colocá-lo em prática Para isso devemos estar convencidos De que ele consiste mais em dar do que receber Só o amor nos pode levar a vencermos A natural repugnância que às vezes temos de enfrentar E nosso Pai que conhece nosso coração Nos há de recompensar Não se esqueça Amanhã é quarta-feira de cinzas Não se come carne Vivei a oração, o jejum, a caridade E neste dia de abstinência Colocai as suas motivações para o retiro da quaresma Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém